Fala galera, Inter 1-Ceará 1, jogo encerrado há pouco no estádio Beira-Rio e meus amigos Diego Aguirre vai ter um trabalho daqueles para organizar novamente o time do Internacional que joga cada vez menos, né? Vamos combinar aqui. Então Aguirre a partir desta segunda-feira vai ter muito trabalho no Internacional. Nós vamos falar um pouco da partida de hoje, outra atuação abaixo da crítica colorada, empate em casa, outro resultado ruim. O Inter não sabe o que é vencer no Beira-Rio ainda no Brasileirão, acredite se quiser. Você chega aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, como eu falei aqui, o Inter jogou três partidas até agora no Campeonato Brasileiro no Beira-Rio e não ganhou nenhuma. Empates contra Esporte Recife e hoje diante do Ceará e a derrota quarta-feira diante do Atlético Mineiro. Diego Aguirre, novo técnico colorado, nós anunciamos aqui inclusive ontem por volta de quatro e meia da tarde que ele estava de volta ao Beira-Rio após seis anos. O Aguirre assistiu hoje a partida diante do Ceará em um dos camarotes do Beira-Rio. Ele veio de carro de Montevidéu aqui para Porto Alegre, acompanhado aí do seu auxiliar o Juan Verzeri e também do preparador físico Fernando Pignatares. E certamente o Aguirre deve ter ficado muito preocupado com o que viu do desempenho do time do Inter em campo. Vamos ser sinceros com você aí, torcedor colorado. Nós estamos aí no dia 20 de junho. O Aguirre vai ter que... Eu até acho muito forte essa expressão começar do zero, mas é praticamente isso nesse momento, né? Vamos combinar, porque o Internacional, ele não tem nada atualmente. É um simples amontoado. Técnica, tática e fisicamente. O Inter não tem absolutamente nada. Então, eu penso que o Aguirre, ele vai ter que ter um pouco de paciência, é claro, mas até o seu auxiliar ali, o Juan Verzeri, estava ali anotando cada lance, cada erro de jogador. Deve estar cheia essa planilha aí do auxiliar do Aguirre para começar amanhã, a partir desta segunda-feira, a corrigir os erros da equipe. Osmar Loss, não gostei dele nessas três partidas que comandou o Inter, substituindo a Miguel Ângel Ramírez. Teve uma vitória contra o Bahia, teve a derrota por Atlético Mineiro e hoje o empate diante do Ceará. Então, o time cada vez mais, ele estava muito intranquilo, mal armado, mal posicionado, tecnicamente errando tudo, fisicamente, então, segundo o tempo, o Inter, ele não consegue, ele não tem mais força para enfrentar aí o jogo. Então, olha, foi muito preocupante e o Aguirre vai ter bastante trabalho para consertar a casa. No jogo especificamente de hoje contra o Ceará, uma arbitragem também muito ruim do Diego Pombo, o Inter ali, armado pelos Marlós, ele saiu jogando com... O Cuesta estava recuperado daquela contusão que sofreu diante do Atlético Mineiro. Rodrigo Lindoso, mais uma vez, inexplicável, não sei por que esse atleta foi escalado como titular no lugar do Johnny. E também o Lucas Ramos tendo uma grande novidade. Mas eu até, como o Inter, coletivamente, também, ele hoje não existe, eu vou deixar, vou esperar um pouco mais para fazer análises individualmente dos atletas. Porque é evidente, com o time desorganizado, nem o individual vai render. É muito difícil que isso aconteça. Então, Diego Aguirre, você vai ter trabalho muito grande aí. E na quinta-feira tem a estreia do Aguirre contra a Chapecoense lá na Arena Condá. E domingo o Inter vai a Belo Horizonte jogar diante do América Mineiro. Penso que foi uma boa escolha do Aguirre. Eu gosto dele. Acho um bom treinador. Penso que pode dar certo. Ele jogou pelo Inter. Treinou o Inter, já foi campeão aqui, conhece a aldeia. Mas isso só não é suficiente. Claro que o Aguirre vai ter que organizar taticamente a equipe. Fisicamente, vai ter que ter uma atenção especial, porque hoje o Inter não tem absolutamente nada. É simplesmente uma gororoba física, técnica e taticamente. Só que isso, além de ser organizado e também melhorado aí todos esses processos, a direção vai ter que se mexer e contratar jogadores. Dois vagueiros, no mínimo, de qualidade, para atuar o lado do Cuesta. Um lateral esquerdo, porque o Moisés e o Léo Borges, eles são insuficientes. Não são jogadores com a qualidade, para o tamanho que o Inter aí, ele tem, por ser um clube grande. E um volante indiscutível. Eu não entendo porque que o Lindoso, ele ainda segue jogando no time do Inter. Ele já provou, mais de uma vez, que não tem condições de jogar no Inter. Isso me parece óbvio. Então, a não ser que o Johnny tenha aí sentido algo de uma questão física, ele não pode mais jogar. E se o Johnny também não serve, tem que trazer um jogador para o Inter começar aí a se arrumar. Porque, olha, são cinco jogos, até agora, no Campeonato Brasileiro. De 15 pontos possíveis, cinco conquistados. É, inegavelmente, uma largada muito ruim do Inter no Brasileirão. Então, o sinal de alerta está ligado. E Diego Aguirre, repito aqui, terá um trabalho daqueles para organizar o time do Inter, que hoje não tem. E eu vou ser sincero com vocês. E sem fazer terra arrasada. O Inter hoje não tem nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.